... Quer alguma coisa, Camila? É, minha boca tá um pouco seca. É por isso que eu insisto, pra que você beba bastante líquido, né, Camila? Eu vou preparar uma solução de carbonato de sódio com um pouco de água morna. Sempre ajuda um pouco. Eu volto daqui a dois minutinhos, tá bom? Eu vou preparar um pouco de água morna, né, Camila? Eu vou preparar um pouco de água morna, né, Camila? Eu vou preparar um pouco de água morna, né, Camila? Eu vou preparar um pouco de água morna, né, Camila? Eu vou preparar um pouco de água morna, né, Camila? I remember the road just went on forever Just couldn't seem to turn that car Down in the distance Like a long lost treasure A thumble that just could not be found You standing there at the doorway waiting And the moment when we laid back down I said I didn't come here to leave you I didn't come here to lose I didn't come here believing I would ever be away from you I didn't come here to find out There's a weakness in my faith I was brought here by the power of love That was just a moment in time And one will never forget What we can leave behind Cause when there was doubt you'll remember us all I didn't come here believing I would ever be away from you I didn't come here to blend out To bless the weakness in my fear I was brought here by the power of love I was brought here by the power of love I was brought here by the power of love Love by grace Camila! Help me! Help me! Help me! I was brought here by the power of love I was brought here by the power of love Don't be right, Camila! Don't be right, for please! Don't be right! Don't be right! Don't be right! Don't be right! I don't want to die! I don't want to die! I don't want to die! Help me! You won't die! You won't die! You won't die! You'll have to continue, to think you'll be out of that! Come here, I help you to get up! Mãe, olha aqui, mãe. Meu cabelo tá cheio de buraco. Mãe, tá caindo. Eu tô ficando horrível, mãe. Eu não vou, eu não vou. Você não vai morrer. O Edu te ama. O Edu sempre te amou. Ele não tá preocupado com teu cabelo. Ele tá preocupado com você. Você tem que pensar em se recuperar, filha. Depois, depois o teu cabelo nasce de novo. E ele vai ficar mais bonito do que antes. Se você pode ter certeza. Mãe. Como é que isso vai acontecendo comigo, mãe? O que que eu fiz pra mim isso é isso? Você não fez nada. Você não fez nada, meu amor. Essas coisas simplesmente acontecem na vida das pessoas. Mas você ainda vai ser muito feliz. Você e o Edu vão ter a vida que vocês sonharam juntos. Com muitos filhos, muitos netos. Você tem que pensar pra frente, minha filha. Pensar em tudo de bom que vai te acontecer. Em tudo de bom que você ainda quer fazer na vida. E depois, tudo isso que tá acontecendo agora, vai ficar no passado. Você não vai mais se lembrar de que aconteceu. Eu tô tentando ser forte, mãe. Mãe, eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Eu tô aqui.